Uma das coisas que todo mundo procura em um fone de ouvido Bluetooth é qualidade de som e que tenha um bom preço, não é mesmo? Galera, hoje eu quero apresentar para vocês um fone que me surpreendeu e muito, é o T6 da AceFest, uma marca nova aí, mandou a gente esse fone a gente testar e passar para vocês a nossa avaliação, eu tenho certeza que se você procura um fone de qualidade, este fone vai ser uma excelente opção. Bom pessoal, e antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero agradecer aqui a loja oficial AceFest, foram eles que enviaram para a gente este fone para que a gente testasse aqui no canal e passasse para vocês a experiência de som. Obviamente, isso não vai ter interferência nenhuma na minha avaliação, eu realmente gostei muito do fone e vou provar para vocês que é realmente um fone de qualidade. Então, muito obrigado AceFest e também muito obrigado a todos os nossos inscritos. Afinal de contas, é graças a vocês que as marcas estão enviando esses produtos para que a gente teste aí e passe para vocês a nossa experiência, tá certo? Então, sem mais delongas, partiu, vamos ver! Bom galera, então está aqui o nosso fone para teste hoje, modelo T6 aqui, dessa marca AceFest, tá certo? Uma das coisas que eu percebi logo de cara foi o cuidado que a marca tem em relação ao produto. Vocês podem ver que é realmente uma embalagem diferenciada, eu acho que isso aqui agrega muito valor ao produto e mostra que a marca, ela se preocupa em aquela primeira impressão, em realmente causar uma boa impressão e realmente conseguiu fazer que eu tivesse uma ótima primeira impressão em relação à marca, né? Porque a primeira coisa que a gente vê aqui é embalagem, a gente normalmente vê fones aí bem baratinho, com caixas bem simples e aqui não, eles capricharam na caixa, vocês podem ver que é realmente uma caixa diferenciada, tá certo? Então aqui na frente a gente já tem a logo do modelo do fone, tá certo? Aqui a gente tem já algumas informações em relação à duração de bateria, de LED, de microfones, tá? Aqui a gente tem a logo do fone, tá certo? A case, aqui na parte de trás também a gente já tem algumas informações em relação à duração de bateria, peso, tá certo? Então muitas informações realmente falando já sobre o fone, tá certo? E olha que legal quando a gente abre aqui a caixa, ó, ela é imantada, pessoal, então não é aquela caixa que você vai abrir, vai ter que rasgar e perder não, então olha o cuidado que eles tiveram aqui, né, em relação à embalagem, tá? Então muito legal, então abrindo aqui, a gente já tem aqui a case muito bem embalada também, certo? Aqui a gente tem uma espuminha de proteção, que eu vou tirar, certo? Aqui dentro a gente tem um manual, tá galera? Inclusive em diversos idiomas aí, não tem português, tá? Mas tem o espanhol, que dá pra entender super bem, tem muita figura aí também, que dá pra entender tranquilamente, tá certo? Aqui a gente tem uma outra papeleta, aqui a gente tem o cabo pra fazer o recarregamento já tipo C, tá certo? Então um cabinho bem legal, bem resistente, não é aquele cabinho miserável não, tá certo? E pra complementar, uma outra coisa que eu curti bastante, galera, é as borrachinhas extras, né? Pra você trocar aqui, galera que tem aquele buraquinho do ouvido um pouco maior, um pouco menor, então diferente da maioria dos fones aí, né? Onde eles mandam apenas dois pares, aqui eles mandam três pares reservas, eles mandam uma G, uma P e uma PP, pra aquela galera que tem um buraquinho bem pequenininho, pessoal. Então vejam que eles realmente se preocupam com que o fone realmente fique confortável, né? No seu ouvido aí. Aqui dentro a gente tem uma outra caixinha, certo? Onde eles enviaram pra gente, né? Essa case de silicone de proteção, né? Então isso aqui protege o fone, a case com os fones, porque os fones, eles ficam nesse estilo aqui, ó, eles ficam agarrados aqui, a case, ó, né? Diferente de aquelas cases que você abre a tampinha e coloca o fone dentro. Então, pra você proteger, você simplesmente coloca aqui, ó, e não sai, pessoal. E fica bem fácil pra você retirar os fones, ó. Fez esse movimento, você retira, é imantado, eles não vão cair, tá certo? Então, bem legal aí, gostei bastante da preocupação da marca em relação, né? A embalagem dos fones no geral. Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer aqui um pouquinho da case e dos fones. Então, falando de construção, é muito pequenininho, ó. Cabe aqui no bolso, na bolsa de qualquer pessoa, não vai incomodar. A Sifest é uma empresa, né, de 2020, então é uma empresa bem nova, ela tá estabelecida lá no AliExpress desde 2021, tem uma avaliação geral da loja, 96,8%, e a avaliação desses fones aqui é de 4,8% numa nota de 5%. Então, vejam que a maioria das pessoas que compraram gostaram do produto. Aqui eu tô com ele na cor preta, mas tem ele em 5 cores. São essas cores aqui, tá, que vocês podem escolher aí, caso vocês queiram cores diferentes, tá certo? Então, a case bem compacta, tá certo? Aqui, ó, tem um detalhezinho de uma luz, aqui a entrada pra fazer o recarregamento. Então, ela é toda brilhante, ó, muito bonita, chama bastante, né, a atenção. Essa case, ela tem uma amperagem de 500 miliamperes, tá certo, pessoal? Que vai dar cerca de 20 horas de música aí pra gente, tá certo? Retirando os fones aqui, quando a gente recoloca, ela dá a informação aqui da carga da case e também a carga dos fones, tá? Então, você simplesmente coloca aqui, ó, tá ali o fone L e já mostra que está carregando, tá certo? E aí vai ficar desta forma, ó, então, tranquilo. Falando aqui dos fones, é um fone que pesa apenas 3,5 gramas, tem um Bluetooth 5.0. A gente vai fazer um teste pra vocês de distância, mas eu já testei e posso dizer que é sensacional. Falando da construção, ele também é todo brilhante, ó, ele não tem a cor fosca. As borrachinhas aqui, né, super confortáveis, tá certo? Aqui a gente tem uma luz piscando pra pedir a conexão. Aqui embaixo, ó, tem um buraquinho aqui que é o microfone, né? E esse aqui, buraquinho, também funciona depois pra ligação como um segundo microfone. Então, ele tem quatro microfones aí pra atender ligação, tá certo? E ele tem um cancelamento de ruído também na hora que você estiver, né, na sua ligação, tá certo? Então, fones bem confortáveis, gostei bastante da construção dele. Ele encaixa super bem no ouvido. Galera, um fone desse, eu fiquei surpreendido com a estabilidade no ouvido. Ele realmente não cai, ele nem ameaça cair. Aqui tá o Rzinho do fone direito e aqui tá o L do fone esquerdo, os dois polos ali, pra fazer o recarregamento. E uma coisa que eu curti, né, é o touch dele. É bem aqui em cima, galera, ó. Dá aquela toteada pra você pausar a música, atender ligações, né? A gente vai fazer esses testes aí pra vocês, né? Por ele ser um pouco mais quadradinho aqui em cima, né, não é muito arredondado, fica até mais fácil a gente tocar aqui com a pontinha dos dedos, tá certo? Então, no quesito design, construção, eu curti bastante. É do jeitinho que eu gosto. Não é grande, é pequenininho, não fica muito avantajado, né, no ouvido, não. Então, a conexão é bem fácil, é diretamente pelo Bluetooth do nosso celular, tá certo? Então, ele não tem um aplicativo pra conexão, então, eu já fiz uma pré-conexão, então, quando você retira aqui os fones, eles automaticamente já se conectam, né, no Bluetooth do seu celular, seja ele Android ou iOS, ó. Então, automaticamente já faz a conexão, é bem rápido, não tem burocracia alguma, tá certo? Lembrando que você pode usar só o esquerdo ou só o direito, tá certo? Agora a gente vai fazer aqui alguns testes, né, pra que vocês vejam o que a gente consegue dar de comandos nos fones, tá certo? Então, vou colocar aqui uma música, só título de exemplo, tá, galera? Ó, então já tá saindo o som nos fones, tá? É fone esquerdo, fone direito, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, os comandos são os mesmos, então, se eu der um toque aqui em cima, ó, no direito, ele vai aumentar o volume, se eu der um no esquerdo, tá, ó, eu não posso segurar, eu tenho que dar um toquezinho e soltar, ó, vejam ali que o volume tá diminuindo, né, o contrário aqui no fone direito, tá certo? Então, comando de volume mais, volume menos, tá certo? Se eu der dois toques no direito, ele vai pausar a música, se eu der dois toques, ele vai reproduzir a faixa novamente, mesma coisa aqui no fone esquerdo, tá certo? Como é que faz pra pular a música e voltar? Três toques rápidos, galera, três toques rápidos no direito, ele pula a faixa, três toques rápidos no esquerdo, ele volta as músicas. Então, isso aqui é os comandos que a gente tem. Se eu segurar aqui por cerca de dois segundos e soltar, ele assona a assistente de voz do meu celular, tá certo? Aproveitando aqui agora, pessoal, a gente já vai testar a qualidade de som desses fones. Então, eu tô com uma música aqui sem direitos autorais, pra evitar problema, eu vou aproximar o microfone dos fones aqui, tá certo? E aí, vocês vão ouvir e eu peço que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que ele tem bastante grave, tá? Então, deixem nos comentários aí se vocês curtiram a qualidade de som. E aí, vocês vão ouvir e eu peço que vocês acharam. Pessoal, teste com a distância de conexão. Ele promete 10 metros de conexão, eu já testei e tenho certeza que vai 10 metros sem nenhum problema. Então, ó, rolando aqui uma música, vou deixar o celular aqui em cima dessa bancada. Eu gosto de testar em casa, porque normalmente é onde a gente testa os fones, a gente usa os fones. Lembrando que ele vai conectar em televisão ou qualquer dispositivo que tenha Bluetooth. Tranquilo? Então, vou sair aqui pra dentro da minha casa. Ó, já dei aqui cerca de 5 pascas. Vendeu um corredor. Ele já ficou lá atrás, galera. A gente sabe que entre paredes, né, o sinal Bluetooth cai um pouquinho em qualidade. Ó, tô ouvindo normalmente sem problema algum. Galera, aproveito pra vocês verem como que ele fica, ó. É um fone que realmente é muito, muito confortável. Ele nem sequer ameaça cair aqui do meu ouvido nem um minuto. E eu tô ouvindo, eu nem troquei as borrachinhas. Lembrando que ele tem outros 3 paros ali. Pra aquela galera que tem um buraquinho um pouco maior, um pouco menor. Então, vai servir aí praticamente pra todo mundo. E uma das coisas que realmente eu gostei nesse fone aqui, foi o conforto e foi a ergonomia. Eu achei muito boa a ergonomia. A qualidade de som absurda. Graves muito bons. Então, assim, não tem como. Eu procurei realmente de efeito nesse fone. Ele não sequer falhou 1 segundo dos testes que eu fiz. E só a título de exemplo, né. Eu costumo fazer minha caminhada ali na BR, onde passa carreta, passa caminhão. E eu não ouvi nenhum barulho sequer, pessoal. Eu deixei no volume máximo, obviamente, né. Ele promete aí cerca de 4 horas aí no volume 70%. Então, galera, eu não ouvi barulho realmente nenhum. Somente da música. Então, eu acho até perigoso aí. E até prejudicial pra saúde. Porque é realmente um fone que tem muita potência. Tá certo? Sem contar que não cai. Galera, eu fiz aqui o movimento pra tudo enquanto é lado. E ele realmente não ameaça nem a cair. Tá certo? Então, passou no teste de distância tranquilamente. E conforto sensacional aí. O T6 da S-Fest. Seguinte, pessoal. Quem gosta de fone pra modo gamer, ele também é uma excelente opção. Promete baixíssimo delay. Vou fazer aqui um teste pra vocês. Pra que vocês confiram isso aí também. Vocês vão ver que é realmente um fone diferenciado esse T6. Tá certo? Então, na prática é sempre muito mais fácil. Então, vamos lá pro teste no jogo. Continua. Comune. Tris. 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 Pessoal, eu quero que vocês confiram agora a qualidade do microfone do T6. Então eu vou fazer aqui uma ligação, a pessoa vai atender e falar através dos fones. Eu vou deixar aqui no Viva Voz para que vocês ouçam a nossa conversa e avaliem a qualidade do microfone deste fone na ligação. Certo? Está chamando aqui. Alô, boa tarde? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e com você, DG? Tudo certo também. Já está preparando para a festa, já juntou o seu dinheirinho. Sabadou, isso aí. O que você está achando da ligação? Está abafada, está baixa, está nítida? Nossa, muito nítida, é claríssima. Você acha que dá para ouvir tranquilamente? Nossa, de boa. Então, pessoal, vocês estão ouvindo aqui a ligação, eu também estou ouvindo muito bem. Claro, se você estiver na rua, o barulho dos carros pode atrapalhar um pouco, mas deu para ver aqui, para ouvir, que é muito nítido. Está certo? Mas, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da qualidade do microfone do T6. Curtiram ou não? Uma das funções que todo mundo pede para testar aqui é o áudio do WhatsApp. Está certo? Então, eu vou enviar um áudio através dos microfones do fone T6 desse celular, e depois eu vou abrir na sequência para vocês este áudio, para que vocês confiram a qualidade do áudio enviado através dos fones. Certo? Este áudio está sendo enviado através dos microfones do fone modelo T6 da marca AceFest. O que vocês acharam da qualidade, a nitidez deste áudio? Vocês acharam que dá para ouvir tranquilamente? Deixe aqui nos comentários. Agora, pessoal, eu vou abrir o áudio nesse celular aqui, que foi o que recebeu. Este áudio está sendo enviado através dos microfones do fone modelo T6 da marca AceFest. O que vocês acharam da qualidade, a nitidez deste áudio? Vocês acharam que dá para ouvir tranquilamente? Deixe aqui nos comentários. E aí, pessoal, o que vocês acharam da qualidade? Deu para ouvir legal? Tanto na ligação quanto no WhatsApp? Deixe aqui nos comentários e também deixe a sua curtida, que eu acho que este vídeo aí deu bastante trabalho para a gente fazer, né? A gente merece um like de vocês. Eu vou deixar o link da loja oficial AceFest lá no Aliexpress, aqui abaixo da descrição deste vídeo. Se eu conseguir um cupom de desconto também, vai estar aqui abaixo para que vocês comprem este fone, que eu gostei bastante. Acho uma boa opção, levando em consideração o custo. Está em uma média de preço aí bem barata, galera. Confira lá que vale muito a pena, tá certo? Outra coisa que vale bem a pena é você deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Afinal, a gente está aqui diariamente trazendo vídeos bem explicativos aí para vocês, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!